Se quiser você tem muitos vídeos no celular, se quiser passar o dia todo assistindo a minha bebê divulgando e passa assim onde eu assisti cada vídeo no dia, se quiser eu te mando o link do curso Passar cartão de crédito também, se quiser, passa o dia todo o vídeo e manda lá pra cá Eu esqueci o meu aqui da Bárbara, trabalhando aqui agora Passar cartão de crédito também, tipo no caso tu vai botar todas as informações e ele vai mandar no teu e-mail e quando ele tá ali, eu te mando o e-mail e quando ele tá ali, eu te mando o e-mail o e-mail e pros no leite mesmo, porque o e-mail não fica e depois o e-mail tem um e-mail que eu to atento, que ele faz um negócio que nem é progenor apesar de ter conhecimento no celular e ter de mais né se quiser